Em Minas foi Daniel Carvalho com esse gol de pênalti, quem abriu o placar para o Atlético Mineiro, 1x0. Ainda no primeiro tempo, André fez mais um, 2x0 Galo. No segundo tempo, André voltou a marcar, 3x0. E já nos acréscimos para fechar a partida, Leonardo Silva fez mais um, Atlético Mineiro 4, Botafogo 0. Também em Minas Gerais, Kempis abriu o placar para o América Mineiro, 1x0 em cima do Atlético Paranaense. Paulo Baier de pênalti deixou tudo igual, 1x1. Mas Gilson voltou a colocar o América na frente e terminou assim, América 2, Atlético Paranaense 1. No Ceará, Oswaldo abriu o placar para os donos da casa, 1x0 Vozão. Anselmo Ramon de cabeça empatou para o Cruzeiro, 1x1. Ortigoza colocou o Cruzeiro na frente, 2x1. Mas Daniel Marques voltou a empatar, final Ceará 2, Cruzeiro também 2. No Clássico Paulista, foi Marcos Assunção, como sempre de falta, quem fez o gol da vitória do Palmeiras em cima do São Paulo, 1x0. Em Macaé, Ronaldinho Gaúcho, nessa bela jogada, fez o gol da vitória do Flamengo em cima do Internacional. Final Flamengo 1, Inter 0.